I Love You Se não for assim É melhor pra mim Ficar sem ver tudo Pois esse seu jeitinho Me deixa doidinho Doidinho for you I Love You I Love You Tonight I Love You Tonight I Love You Tonight I Love You Tonight I Love seu corpinho I Love seu umbiguinho I Love seu pezinho I Love seus cabelinhos I Love seu pescocinho And I Love seu buchinho I Love seu rostinho I Love seu suvaquinho I Love seus olhinhos I Love sua bochechinha I Love sua bundinha And I Love You Todinha I Love You Tonight I Love You Tonight I Love You Tonight I Love You Too Much I Love você E sei que você também I Love You Tonight I Love You Tonight I Love You Tonight I Love You Too Much Se inscreva no canal.